Fala Espartanos, tudo beleza? Com vocês aqui, quem fala é o Esparta, e no vídeo de hoje, continuando com a nossa série do Dinossauro Simulator, né? Hoje vamos jogar com o Tiranotitan, né? Pelo que eu pesquisei sobre ele, ele viveu na América do Sul, no período do Cretáceo, e a mandíbula e tal, essas coisas eu não vi muito, eu vi, mas eu esqueci agora. Mas ele podia até andar em bando, era miguindo giganotonsauros, galera, quer dizer que esse bichão era top da parada, mas vamos ver se no jogo ele é também, né? Ok, vamos ver aqui se ele tem alguma skin, eu vi que ele tinha, vamos subir aqui um pouquinho, bom, já estava aqui, eu não vi. O Dark Plague parece do Plague Ink, naquele joguinho lá de, nossa, quase que eu apaguei aqui, um joguinho lá que eu esqueci o nome do Plague Ink Evolve, né? Tem esse aqui também da galinha, né? Foi legal, foi legal. E o próximo vai ser o Sauroposseidon, né? Eu estou querendo, ou o Tiranotitanos está aqui também, depois é o Giga, o Dilopossauro, eu estou querendo jogar com o Psycho Sust, mas é o que eu estou mais querendo jogar. Mas a gente está chegando lá, né? Então, vamos perder tempo ou não? Bora lá. E, mano, ele é grande, o importante é que ele é grande e toca o terror. Ele tem 15 de fome de alguma coisa boa, já temos com 38 de dano que a gente pode dar no inimigo, estamos com 237, né? Ó, já estamos praticamente 5% na fase VB, é bom que a gente cresce rápido no game, né? O pessoal que está aqui, né, no servidor, eu entrei, era para eu ter entrado há uns dias atrás, mas eu estou entrando raramente, né? Agora no Universal Simulator, por causa das séries que eu estou fazendo, né, ultimamente, que é a do Jurassic World e é também a série do Em Busca do Gigano Autossauro. Se você não viu, o link está aí na descrição, tá, das séries que eu estou comentando. Veio um pouquinho mais já, porque isso é que eu preciso me alimentar, porque agora o jogo está ficando mais difícil no começo, né? Está te dando mais desafios de sobrevivência. Isso é legal, porque quando você cresce, você fica bem tranquilo, né? Muita comida, né, que você pode colocar na barriga, então é bem nice. Mas agora eu preciso comer alguma coisa urgente. Ó, ali tem um... Sem pressão minha, eu estou achando que é... Não, não unir tomimos, não. É um Stegoceras. E aí, Stego? Beleza, cara? Vou te comer, mano! Não adianta fugir, não. Não adianta fugir. Nossa, ele vai entrar ali. Filho da mãe. Filho da mãe. Ah, não, cara. Que zoeiro. Deve ser jogador, com certeza, mano. Ah, isso. Você sai daí, mano, que eu te pego. É, sério. Vai sair daqui uma hora. Vamos pegar, então, esse Saltasaurus, que a gente consegue matá-lo, né, tranquilamente. Ele não está virado para a gente. A gente tem mais de 260 de vida, né? Nosso dano é de 38. Quando a gente passar para a fase de joelhinho, vai dobrar. Opa, cuidado que ele está quase virando. Acho que vem e pum. Aí, boa. Vamos comer, comer é boa. A gente vai usar esse cara. Eita, mano. Achou não, mano. Ih, eu quero... Ah, não consigo pegar ele para levar para casa, mano. Não pode. A galera está tentando me achar aqui para poder me comer. Alguns, né? Alguns não. Mas vou ficar de olho neles. Olha, tem esse Creds of 4, 6, 5. Galera, vocês sabem que eu sou pica nesse skin, mano. Bonita pra caramba. Daqui a pouco a gente já está chegando em 50% da fase BB. E a galera está comendo minha comida, mano. Pode deixar para mim, mano. Isso aqui. É só para mim. Eu comi. Cassei ela. Então, vocês vão caçar de vocês. E cadê? Ah, o Stegoceras está ali, galera. Ah, rapaz. Ele não vai fugir. E não tem a visão noturna, né? Eu estou apertando o N aqui. Olha, o Quedsel está quase para morrer. E acho que ele vai morrer. É um Barossauros. Bem legal ele. Bem bonito, ó. Não vou para cima de você, não. Não, tá? Fica de boa. Aperta a R aqui para ver o som dele. Ah, é o mesmo. É o mesmo do Tiranossauro. E ele morreu. Vamos comer aqui, então. Enchei a barriguinha. Claro que tomando cuidado com esses Quedsel. Porque eles podem me comer. Ih, tem comida. Olha, tem outro herbívoro ali. Ah, é o Barô. Ele está de boa. Eu vou beber um pouco de água ali. Porque eu já estou 80 de 100. Então, bora lá comer. Já estamos 55% na fase Shield. Acho que quando a gente crescer, né? Para a fase de Veneno, a galera vai ter um pouco mais... Vai ter medo da gente. Porque a gente é carnívoro, né? A gente é grande porte. Ele corria, acho que, até 80 km por hora. Eu acredito que ele conseguia atingir a velocidade do Galileu. Não sei. Eu coloquei lá. Acho que ele conseguia chegar a uns 80 km por hora. Vamos ver aqui o Shift. Olha lá. Ele corre rápido, olha lá. Olha, tem um Indominus Rex ali que ficou, né? Na Black Friday, na promoção. E eu não comprei porque eu sempre fico me desvinculando dessas coisas de promoção. Eu sempre perco. A galera me avisa pra caramba, mas eu sempre esqueço, mano. Na verdade... E aí? Ai! Ah, não. Pega, pega esse cara aí. Pega, pega esse cara aqui, mano. Pega esse Lopossauro. Pega o Dilopossauro. Não! Me solta! Solta, Indominus! E morreu. E morreu os dois, cara. Bom, eles entraram no meio. A galera tá ligada que joga muito tempo. Porque quando tá rolando uma briga de dois predadores, não é legal você entrar no meio. Porque você pode ser atingido. Não foi culpa minha, tá? Foi o jogo que te matou. Foi eu não. Ok, então. Eu tô com mais de água aqui. Já tamo... Nossa, eu tô bebendo água. A água deu onde... Ah, não. Olha que legal. Água vai... E volta. Isso é novo também. Time! Cara, pode... Ai! Caraca! Deu uma mordidona aqui. Não, não, não. Tá me mordendo por quê? Eu tô com... Quanto sangramento? Nenhum. Eu vou correr aqui como eu... Ah, vou morrer, ó. Tô com dois de vida. Caraca! Dois de vida, mais zero de sangramento. Pô, foi sacanagem isso, hein? Todo mundo querendo o time, etc. Eles fazem isso na sacanagem mesmo. Mas beleza, então. Vê se eu encontro alguma... Ó, tô com dez de vida já. Tá se regenerando. Mas a minha estamina já... Já voltou. Ok, então. Calma que eu vou tentar... Ixi, boa. Tão matando ali o... Boa, mataram. Mataram ele. Deixa eu tentar chegar aqui e tentar comer. Boa, minha vida vai se regenerar. Ai, minha vida não se regenerou tanto, não. Ok, vamos dar um boost aqui agora. Ih, acho que a gente corre muito rápido. E tem ali um... Ai, travou. Boa! Bom, agora a gente cresceu, né? Deixa eu pegar ali. Tentar comer. Aproveitar aqui. Comer aqui. Não, não. Quedzo, me solta, mano. Que coisa, cara. Ah. Aproveitar que ele tá bugado. Ó, já tá amarelo a vida dele já. Boa. Bom que o meu dano é 86. Aí, rapidão. Vai, volta. Não, 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 não. Ai, me deu, meu maldito. Pega ele, pega ele. Tem que pegar ele, pega ele. Não, tem que pegar ele, cara. Boa, ele virou, ele virou. Calma. Pega, pega, pega. Eu não posso tomar muito dano. Vou aproveitar e deixar o... O Quedzo morder um pouco ele. Boa. Isso. Vai. Boa. Boa, vai. Tá quase, tá quase. Opa, ele vai pegar. Pegou, pegou. Eu! Nossa, 50 de vida, cara. Boa, eu acho que eu consigo pegar ele. Último. E... Pou, matei. Boa. Come, 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 come. Meu Deus, cara. Que loucura. Calma. E pronto. Comi tudo. É, o Quedzo morreu, né? Mas também a vida ficou tranquila. Tá que minha vida tá 50, né? Eu preciso recuperar isso logo. Preciso beber água. Preciso beber água. Agora a meta é beber água. Bom, Spartanus, eu tô aqui em cima, né? O pessoal me levou aqui. Eu comi ali do outro lado. Eu cheguei aqui embaixo da água e me levaram pra cima, né? Porque é muito perigoso aquele Sauropodon lá. Eu esqueci o nome dele de novo. Poder me bater, né? Aí a galera meio que... Que me levou pra cá. Eu pensei que eles iam me matar novamente. Mas não. É porque minha vida tava muito baixa. E se eu continuasse ali embaixo, eles iriam me pegar. E isso não é muito bom. O bom é que meu boost me ajudou, né? Como vocês viram ali, a chegar até a água. Tentar correr aqui um pouquinho. Mas como eu tô tranquilo de fome. É só a vida mesmo. Aí eu tô bem nice. O negócio mesmo é minha vida voltar pro verdinho pra eu ficar tranquilo. Eu tô 40% da fase de venil já praticamente. Bom, por enquanto é só esperar aqui. Porque eu vi que tem comida ali na montanha. Aí é só esperar um pouquinho e GG a gente volta. Não nasce nada aqui em cima, né? Uma comida, nada. Ah, ali tem comida, ó. Vamos pular aqui então. Pera aí. Bum! É só pra pegar comida mesmo. Porque se eu comer ali, é bem capaz que eu consiga recuperar minha vida. Inclusive ali em cima é o lugar onde normalmente fica, né? Pra comer e alimentar. Vou comer aqui. Olha lá, viu? Minha vida... Aí voltou minha vida ao normal. Aí sim. Agora a gente vai beber um pouco de água pra voltar tudo 100%. Nossa! Chegou o Barassauros! Sai, vamos sair daqui. O que que é isso no chão? Bebe, bebe, água, bebe, água, bebe, água, bebe, água. Ih, sai daqui. Desperde esse Dilopossauro. Dilopossauro é maldito. Sai! Sai, 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 sai! 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 Ah, não, cara. Ele não quer sair daqui. Ele tá preso. Ah, morri. Bom, Spartanus, então o vídeo hoje vai encerrando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal. Era praticamente pra mostrar, né? O... Tirano Titã, tá? Era pra eu colocar os ovos como eu costumo fazer... Ui! Costumo fazer nos vídeos, né? Mas o cara me matou sem nenhum motivo, tá? Eu buguei na água. Não sei o que aconteceu. Acho que o Dilopossauro também tava embaixo de mim. Não consegui sair. Mas tudo bem. Eu mostrei ele na fase adulta, tá? Mas é a mesma coisa. Os filhotos é a mesma coisa dele quando ele tá pequeno. Exatamente assim, tá? É bem tranquilo. Os ovos é a mesma coisa. Nunca mudou nada. Só... 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 Nunca coisa os ovos que ele fica bem menor do que ele já é, tá? Bom, mas espero que tenham gostado do vídeo, tá? Acabando... Quando a gente acabar de gravar com todos os dinossauros do game, aí a gente grava as skins, grava até chegar na fase erda, faz até live do game. Mas agora é só pra... Cada vídeo é só pra mostrar os dinossauros mesmo até a fase adulta, tá? Porque na fase elder é a mesma coisa do adulto, né? E os filhotos é a mesma coisa que tá agora, tá? Então, obrigado a todos aí que assistiram o vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal, curta a minha página do Facebook, meu grupo do Night Team pra você não perder nada. E vamos dar uns abraços aqui pra galera. O Alice, o Álvaro, o Ash, o Blue, o Jack... O King, né? O Jurassic World, o Chaos, o Lucas. Nemo, o Nelson, o Oro, o Raílson, o Regirafa, eu, o Vitor, o Wiki, o Edge e o GTX e o Tom Cruise, mano. Ok? Bom, eu vou começar a avisar mais agora lá na minha página do Facebook que horário que eu vou jogar, ok? Ficando tranquilo. É que hoje eu não avisei porque tá muito tarde e eu tô com muita pressa aqui porque, né? É final de ano, né, gente? Tem que estudar bastante faculdade, muita prova e etc. Mas, fiquem tranquilos que é assim que eu entrar de férias. Aí, mano, é GG pra todo mundo, cara. Então, valeu, falou, até mais.